Olá, piloto! Aqui é o Alexandre Odo. Vamos conversar hoje sobre como enxergar os seus adversários na pista. Vamos lá! Bom, nós falamos em alguns vídeos anteriores sobre você enxergar o seu adversário como um número. Apenas um número. Ele é mais um kart no grid. Então, como os karts são numerados, você pode enxergá-lo como um número. Ah, é o kart 2, é o kart 5, é o kart 20. Então, você evitar o chamado efeito celebridade. Ah, o piloto que está ali naquele kart, ele é campeão paulista, ele foi campeão brasileiro lá da mica e tal. O cara é bicampeão mundial e assim por diante. Por quê? Porque isso vai acabar afetando o seu psicológico. Você vai achar, ah, por ele ter muitos títulos, ou ele ser o Rubinho Barrichello, de repente, quem sabe, andando com você na pista, você fala assim, uau! Você está naturalmente se colocando em uma posição de inferioridade. Bom, mesmo um Rubinho Barrichello, ele pode estar num dia ruim, ele pode estar num kart ruim, ele pode, assim, tem N fatores aí que influenciam no desempenho de um kartista. Então, evite esse efeito celebridade. Não fique pensando, ah, fulano é muito bom, é muito ruim. Não, tente encarar o seu adversário como um kart, como um número, kart número 5, por exemplo. Que aí você não vai cair nesse efeito psicológico ruim que pode afetar seu desempenho. Bom, você andando atrás de alguém, por exemplo. Tente identificar aonde esse alguém está errando, aonde você está chegando nele, aonde que ele abre de você, que provavelmente se você está chegando nele, você está fazendo o traçado melhor, está freando melhor. Se ele está abrindo de você, ele está fazendo o traçado melhor. Então, passe a copiá-lo naquele trecho onde ele abre de você. Tente copiar, tente frear onde ele freia. Tente acelerar onde ele reacelera, para ver se você consegue ser mais rápido ali. Você corrige a sua volta no trecho que ele é mais rápido e aí você mantém aonde você está sendo mais rápido que ele. Independente de quem seja. Você vai enxergar ali como um competidor. E aquele competidor você vai tentar extrair o melhor, que é a sua referência, o efeito de comparação. E você vai se adequar à sua volta, para que sua volta melhore, sempre que você estiver atrás de alguém. Então, muitas vezes isso também acontece com o dono do cartódromo. Ah, o dono do cartódromo está andando, é o filho do dono. Ou o cara não sai daqui, é o rato de pista. Quer dizer, todos esses títulos não são muito relevantes na hora que você está disputando. Claro que, você pode até levar isso em consideração, quando, por exemplo, você está numa tomada de tempo, você não anda ali, você está com dificuldade e tal. Então, você vai procurar alguém que é bom, alguém que seja bom. Um piloto rato da pista e tudo mais, um piloto muito bom, para poder tentar andar na referência dele. Mas só nesse caso. E sem colocar na sua cabeça aquele medo por ele ser celebridade e tudo mais, tá? Então, tente separar seus adversários só em dois grupos. Um, que são os mais rápidos que você e os que são mais lentos que você, tá? Para você não ficar tomando referência de alguém mais lento do que você. Então, só separe em dois grupos e aí você, sempre que estiver atrás de alguém, você coloca ele, ah, um grupo mais rápido que eu. Beleza, vou entrar aqui e vou tentar aprender o traçado ou qualquer outra característica de pista. Ok? Isso aí vai ajudar você bastante aí a ter um desempenho aí até psicológico melhor. Bom, se você gostou dessa dica, desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo. E aproveito para convidá-lo a participar da Semana do Kart, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que vai acontecer aqui na internet, basta você cadastrar o seu nome e e-mail no site aqui abaixo. E você vai receber aí os links das apresentações, palestras, entrevistas que estamos fazendo aí com vários convidados, ícones do kartismo nacional, que vão aí abrir a sua cabeça em relação ao nosso esporte. Espero que você tenha gostado e deixe seu comentário aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri